CITES Aurora, Texas 1897 Versão Brasileira VTI Rio Avistamentos, luzes, pânico, corpos, uma conspiração. Aconteceu em Aurora, no Texas, em 1897. E ainda está acontecendo hoje. Olá, eu sou Tim White e essa é uma edição especial do CITES, onde vamos explorar 100 anos de conspiração OVNIs. E eu faço essa pergunta. Algum dia saberemos a verdade? Nesta edição especial de CITES, 100 anos de ocultação de OVNIs. 100 anos de conspiração. Talvez devessem fazer a exumação, entende? De determinar o que é verdade e o que não é. 100 anos de testemunhos sobre OVNIs. Eu notei uma espécie de grande nave cheia de luzes ao redor. Fomos mesmo visitados por extraterrestres? Eu tenho absoluta convicção de que nós fomos visitados por extraterrestres. A verdade tem sido ocultada? Não se pode comentar as investigações feitas em Rudlow Manor? Eu acho que isso é um não. Essa é uma investigação a fundo que separa a verdade do mito. Eu nunca vi nada que pudesse ser considerado uma evidência sólida de que fomos visitados. O fato da ficção. Por que o governo se empenha tanto para convencer a comunidade OVNI de que não tem nada a ver? Projeto Livro Azul Roswell Hangar 18 Homens de Preto Testemunhas em todas as partes do mundo Certa vez, caças da Força Aérea Belga interceptaram uns OVNIs triangulares. E as mais recentes imagens que podem ser a melhor prova até hoje de que os OVNIs são reais. Este é um SITES especial que vai a fundo e além. 100 anos de conspiração OVNI SITES Fantasmas OVNIs Percepção Extrasensorial Paranormalidade Mente Desconhecido SITES Há pouco mais de 100 anos, a semente da observação de OVNIs a nível mundial foi plantada na pequena cidade de Aurora, Texas. Desde então, foi erguida uma parede aparentemente intransponível entre o que o governo acha melhor falar e o que o público acredita que o governo realmente sabe. Mas existem rachaduras nessa parede. De um recente artigo publicado em um jornal da CIA, estudos sobre inteligência, pode botar tudo por terra. E com isso, 100 anos de conspiração OVNI. Vir para crer? Publicações microfilmadas. OVNIs, objetos voadores não identificados. Eles são vistos em todo o mundo por milhares de pessoas, registrados em filme ou vídeo, da cidade do México até Phoenix, Arizona. Há testemunhos sérios de oficiais militares, de policiais, todos ecoando o mesmo refrão. Alguma coisa está lá fora e nós queremos saber o que é. Mas apesar das análises de alta tecnologia e avistamentos relatados desde o início da história registrada, não há resposta para o mistério dos OVNIs. Ou há. O que o governo sabe e que não está nos dizendo? Um artigo pouco discutido e que o Sightings achou em um jornal interno da CIA, abriu a janela para um mundo até agora encoberto. A edição de inverno de 1997 do Estudos sobre Inteligência contém detalhes sobre os negados protocolos dos Estados Unidos referentes a OVNIs, incluindo revelações sobre a ocultação sistemática, a desinformação, a intimidação e a fraude, tanto da Força Aérea como da CIA. Jerome Clark é o autor da enciclopédia de OVNIs. Eu sempre achei engraçado o fato da CIA acusar outras agências do governo de esconder as coisas. Eu acho isso engraçado. Eu também acho interessante, porque a CIA está ratificando as alegações que os pesquisadores de OVNIs fazem há um bom tempo, de que a Força Aérea está encobrindo coisas sobre os OVNIs. Me parece bastante óbvio, mas a questão principal é o que eles estão escondendo. Estão escondendo o conhecimento real sobre a presença de extraterrestres na atmosfera da Terra, ou estão escondendo apenas a sua confusão e incompetência? Muitos pesquisadores consideram este informe o primeiro passo na admissão oficial de que os OVNIs existem. Mas outros advertem que, a julgar pelas ações passadas, esta pode ser uma tentativa calculada de desviar a atenção sobre o que o governo realmente sabe e quando descobriu. Por isso, os ufólogos concordam que a espera de que as autoridades revelem o que sabem acabou. É hora de agilizar o estudo dos OVNIs e é hora de expor toda a encenação. Kevin Randall estuda OVNIs há mais de 25 anos. Já faz muito tempo que a investigação de fenômenos OVNIs está nas mãos de pessoas que são interessadas, mas não nas mãos de pessoas treinadas em ciências, pessoas treinadas em técnicas de investigação. Daí que as provas reunidas não têm a qualidade necessária para convencer a comunidade científica da validade de estudar o fenômeno OVNI. Se aplicarmos padrões estritamente científicos, vamos descobrir exatamente o que está acontecendo. Aurora, Texas, 1897. Uma cidade insignificante, uma data insignificante, até compreendermos o papel na história da conspiração dos OVNIs. Há 100 anos, milhares de pessoas em todos os Estados Unidos estavam vendo aeronaves cruzando o céu e quando uma caiu em Aurora, a era moderna da ufologia nasceu. Jim Mars escreveu sobre essa queda histórica em seu recente livro A Agenda Alien. Na manhã de 17 de abril de 1897, um grande objeto prateado em forma de charuto flutuou lentamente sobre a cidade, tomou a direção norte rumo à Terra e aparentemente explodiu. No local do acidente, Jim Mars me apresentou ao Wally Cheriton, um nativo do Texas que cresceu ouvindo o pessoal mais velho contar essa história da aeronave com aparência alienígena e passou anos estudando a lenda da queda em Aurora. A questão central, Wally, é que alguma coisa há 100 anos caiu aqui. Você acredita nisso? Bom, eu tenho que ter a mente aberta. Eu sou cético, mas eu acho que... Acredito que algo aconteceu. Foi aqui? Se houve um acidente, isso, isso, essa é a área. Talvez tenha havido uma explosão, talvez não. Eu só sei que caiu. O piloto foi resgatado dos destroços, mas morreu. Mas apesar do choque sofrido por aqueles no local do desastre, a história foi relegada a um canto do jornal. As descrições como sendo algo que não pertencia a esse mundo não mereceram menção. Mas esta frase, não era habitante deste mundo, vista em um enterro cristão, hoje seria o mesmo que extraterrestre, ligando o passado ao presente. Em algum lugar deste cemitério está o corpo de alguém que não é desse mundo. O que havia no epitafe? Era um... Bom, eu vou desenhar para você. Era um V invertido com um pequeno círculo e um espaço com mais dois círculos como vigias. O desenho na pedra não é típico de uma lápide. É muito intrigante, porque há anos ando por todos esses pequenos cemitérios rurais do norte do Texas e estou familiarizado com as lápides confederadas e essa não era nada do que eu já tivesse visto. E ninguém nunca pensou em cavar? Que eu saiba, não. Bill Keyes e eu fomos atrás e escrevemos matérias em jornais locais e levantamos a questão de que talvez devessem fazer a exumação, pois isso iria, entende, determinar o que era verdade ou não. Isso acabou criando tumulto e, de fato, colocaram policiais umas duas semanas no cemitério até que as coisas se acalmassem. Aí, um ou dois dias depois que os policiais saíram, a lápide foi levada por alguém e nunca mais foi vista. Alguns dizem que o desaparecimento da lápide faz parte de uma conspiração para impedir a investigação do lugar e assim determinar se havia um corpo alienígena enterrado ali. O acidente de Aurora se destaca porque é o primeiro em cem anos de encontros com OVNIs e informes de corpos alienígenas enterrados pelo tempo e explicações oficiais. Aurora foi o primeiro, mas certamente não seria o último. Na primavera de 1897, os avistamentos se espalharam pelos Estados Unidos. Os objetos eram chamados de aeronaves e a maioria pensava que esses objetos eram uma revolução secreta da aviação. achavam que se tratava do dispositivo de algum inventor americano que estava testando e que logo essa invenção seria anunciada ao mundo. Só que o primeiro objeto pilotado pelo homem demorou ainda mais de uma década. Também havia uma certa especulação sobre extraterrestres. Falava-se que talvez esses objetos fossem aeronaves marcianas. O tempo é um inimigo, no caso Aurora, e Mars tem pouco a fazer para provar a teoria extraterrestre. Esse é um exemplo clássico de estado de espírito. Depende de com quem você fala. Algumas pessoas, se você falar com os mais velhos, vão dizer sim, eu estava lá, aconteceu. Obviamente, eles acreditam que aconteceu mesmo. Mas se você falar com outras pessoas, vão dizer não, é só uma fraude. E é nisso que vão acreditar até que provas mais concretas surjam. E não estou muito ansioso por isso. Não sei se é possível alguém ter certeza do que houve. É inevitável que os 100 anos de conspiração OVNI sejam também os 100 anos das fraudes dos OVNIs. E a extensão que algumas dessas fraudes atingem é realmente impressionante. Ufólogos estão sempre à mercê desses mestres da trucagem. Mas pelo menos uma fraude serviu para nos fornecer um padrão de como o governo cria e mantém uma história fabricada. Eu suspeito que os OVNIs possuem duas categorias. Uma em que as fraudes são criadas pelos humanos e outra em que as fraudes são feitas por alienígenas. No deserto californiano do Mojave, Keith Hanson recriou uma das mais históricas fraudes de OVNIs. Eu acho que essas fraudes podem ser o meu equivalente ao grafite dos anos 60. Daí que fazemos um grafite no céu e as pessoas os atribuem aos alienígenas. Quando estudante de faculdade, Hanson soltou uma série de balões-lanternas nos céus de Tucson e Prescott, Arizona. E vários foram reportados como avistamentos de OVNIs. Tem um monte de gente como eu que faz esse tipo de coisa. Os dois caras na Inglaterra que estavam falsificando os círculos das plantações são exemplos desse tipo de gente. Vocês sabem, os caras fazem isso. E há muitas pessoas que fazem esse tipo de coisa, só que a maioria não é descoberta. Eu não entendo por que isso não é reportado. Em 1962, um dos balões de Hanson não só foi avistado pelo público, como também recebido com uma explicação oficial pela Força Aérea. Os militares insistiram que o avistamento era neon refletido em uma nuvem a baixa altitude. Essa é uma clara indicação de que o governo tende a inventar uma explicação e então a espalha como verdade. Lá vai ele. Lá foi ele. A abordagem pouco tecnológica de Hanson foi eficiente nos anos 60, mas na era moderna da ufologia, as fraudes são mais facilmente expostas e, inevitavelmente, o grande número de avistamentos acaba bastante reduzido. Jim Wilson é editor de ciências e tecnologia da famosa revista Popular Mechanics. Eu nunca vi nada que pudesse ser considerado uma evidência sólida de que fomos visitados. E a minha tendência é descartar todas as atuais alegações de avistamentos. Carl Flock, um ex-funcionário do Pentágono e da CIA, discorda. Ele acha que existem muitas evidências de que os OVNIs são reais. O que temos são evidências substanciais que claramente demonstram que os OVNIs são reais. E há uma grande quantidade de coisas que descobrimos que são fenômenos naturais incomuns. Mas, quando eliminamos isso, o que sobra são aeronaves incomuns que vieram de algum lugar. Mas, quando o avião não vem de lugar algum, quando a explicação é clara e simples, por que os informes oficiais não são honestos? O psicoterapeuta Howard Schecter estudou a psicologia dessas fraudes e como os oficiais do governo brincam com suas fraquezas. Os especialistas acabam argumentando em conferências, jornais e revistas mais sobre a veracidade, a verdade desses eventos em particular, do que sobre o trabalho que precisariam fazer para investigar outros casos. A confusão tem seu preço. Para a ufologia, a confusão cria o caos e o caos talvez seja parte do grande desígnio da conspiração OVNI. É de se admirar quantos informes sobre OVNIs vão surgir essa noite. A seguir em sightings, os discos chegam e os militares são pegos desprevenidos. Eu vi alguma coisa lá, era algo brilhante. Não sei se era uma aeronave ou o que era. Depois, novas informações intrigantes surgem e o caso mais estranho da história da ufologia está prestes a ser resolvido. Essa é a primeira vez que eu e acho que todos que trabalham nesse caso ouviram falar que houve um efeito a longo prazo que nunca havia sido reportado. E os homens de preto travam guerra contra as testemunhas de OVNIs. Estamos apresentando USA Ele veio no Vietnã. Sightings 100 anos de conspiração OVNI Entre 1897 e 1940 a ignorância do público foi o melhor amigo do governo. Avistamentos não documentados de OVNIs eram tidos como piadas por parte de pessoas que não sabiam a diferença entre um avião bimotor ou um guindaste. A explosão da Segunda Guerra Mundial viu surgir a invenção das câmaras portáteis de baixo custo o uso do radar se espalhou e mais importante que tudo um público vigilante e treinado a observar os céus consciente da diferença entre amigo e inimigo. A partir daí basear-se na credibilidade da testemunha já não era suficiente. Os discos chegaram. Nos anos 40 a Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra aérea desse planeta e os aviões se popularizaram rapidamente e com as aeronaves veio uma era marcada pela guerra entre as máquinas aliadas e do eixo. Quase diariamente novos segredos de guerra surgiam. Radares, sonares, novos bombardeiros e bombas atômicas mudaram a cara da guerra e fizeram dos segredos uma indústria fluorescente. Mas havia um tipo de máquina voadora distinta de qualquer categoria e que permanece um mistério até os dias de hoje. Eram pequenas aeronaves brilhantes que desafiavam os princípios conhecidos da aerodinâmica. Foram batizadas de caças de fogo. Os caças de fogo eram o moderno fenômeno OVNI com outro nome. Foram batizados durante a Segunda Guerra e tratavam-se de uma variedade de fenômenos. Alguns pareciam luzes amorfas alguns eram como objetos estruturados. Eram vistos por tripulações de bombardeiros no palco da guerra na Europa e na Ásia. Eram vistos por pilotos e combatentes tanto do lado aliado quanto do eixo. Mas parecia um caso de hipoxia que é quando você não tem muito oxigênio. Isso é o que provavelmente acontecia com aqueles pilotos. Eles ficavam meio sonolentos. Mas para aqueles que viram os caças de fogo hipoxia é uma explicação absurda. Robert May pertencia à artilharia na Nova Zelândia durante a Segunda Guerra. Ele ainda fica intrigado por seu avistamento mais de 50 anos depois. Eu vi uma coisa lá. Era brilhante. Não sei se era uma aeronave ou o que era. Eu diria que estava viajando a uma velocidade próxima de talvez uns 250 km por hora ou 400 km por hora. Estava vindo na minha direção. Era uma luz brilhante. Era tão estranho que eu não consegui identificar porque nós sabíamos exatamente onde estavam as aeronaves inimigas. E isso foi uma coisa que aprendemos logo. Caças de fogo parecem muito com o que as pessoas reportam como OVNIs hoje em dia. Também é extremamente pouco provável que sejam alucinações causadas por falta de oxigênio porque há inúmeras testemunhas dessas coisas. Não é apenas um piloto que passou mal mas tripulações inteiras. E às vezes tripulações de mais de uma aeronave reportando a mesma aparição desses objetos. Os militares tentaram de todas as maneiras explicar os caças de fogo mas havia certos avistamentos que desafiavam qualquer classificação. Cada lado presumiu que se tratavam de armas secretas sendo desenvolvidas pelo outro lado. Só depois da segunda guerra é que ambos os lados perceberam que não era nada disso e que não havia qualquer explicação. Os militares recolheram muitos relatos sobre os caças de fogo mas mantiveram em segredo até recentemente mas um certo avistamento durante a guerra acabou sendo algo grande demais para esconder. Em fevereiro de 1942 foram feitos os avistamentos dessas luzes piscantes e manobráveis no céu de Los Angeles. Houve um certo pânico porque as pessoas acreditavam que a cidade estava sob ataque aéreo e pensavam que uma frota japonesa enviara bombardeios à costa e que eles estavam atacando. Baterias antiaéreas abriram fogo contra elas e dispararam ininterruptamente por quase duas horas sem acertar em nada sem bater em nada e não há dúvida de que havia algo no céu milhares de pessoas viram. Os japoneses não haviam atacado as explicações oficiais da época foram do alarme falso a aeronaves não identificadas e até hoje não foi dada uma explicação satisfatória para o caso. A detonação de bombas atômicas polarizou o mundo e o segredo do programa atômico afetou cada setor do governo americano. Ao longo da segunda guerra o governo e a ciência andavam lado a lado. Eles haviam vencido uma guerra mundial e derrotado aqueles detestáveis e poderosos inimigos e daí que saíram da guerra muito confiantes e confiança é ótimo mas o lado negro da confiança é a arrogância. Depois da segunda guerra as sementes da arrogância frutificaram em novos tipos de programa de governo projetos secretos testes militares tão secretos que a maioria dos congressistas não sabia que estavam acontecendo. Foi nesse ponto que o número de avistamentos cresceu dramaticamente e acabou sendo sugado pelo voraz vórtice do silêncio. Mas a abordagem distanciada dada aos avistamentos e que serviu tão bem para o governo no passado deixou de servir no verão de 1947 quando os americanos começaram a exigir respostas. 1947 foi o ano que capturou a imaginação de todos e foi por causa do avistamento de Kenneth Arnold em 24 de junho de 1947. Foi realmente o catalisador que agitou tudo. Esta é a voz de Kenneth Arnold descrevendo o que ele testemunhou perto do Monte Rainier. A aparência era de um prato de torta cortado pela metade com uma espécie de triângulo convexo na parte traseira. Eu fiquei procurando pela cauda mas não possuíam cauda. Pareciam refletir o sol como um espelho. Não voavam em formação convencional como é ensinado no exército. Pareciam avançar dando voltas bem acima dos picos das montanhas. Ele viu nove desses objetos em forma de disco voando a uma velocidade que em princípio ele calculou em 2.700 km por hora. Outros avistamentos começaram a ocorrer muito particularmente no noroeste. Os objetos eram descritos com formato de disco e foi assim que o termo disco voador nasceu. O importante em relação a 1947 é que foi a primeira vez que o fenômeno OVNI foi reportado em grande escala em todo o país. Foi a primeira vez que o fenômeno extraterrestre foi sugerido como possível explicação. Foi a primeira vez que discutimos de verdade a ideia de visitas alienígenas aos Estados Unidos ao mundo todo se assim desejar. O avô dos relatos sobre OVNIs foi a queda do OVNI em Roswell. Aconteceu em julho de 1947 só duas semanas depois do informe de Arnold. Esse avistamento o caso Roswell estabeleceu o tom da investigação dos OVNIs pelo governo a partir daquele ponto. O incidente em Roswell foi primeiramente tratado em um release divulgado pelo exército em 8 de julho alegando que os militares haviam resgatado um disco acidentado. Contudo, na manhã seguinte a história tinha mudado e o disco acidentado passou a ser um balão meteorológico. Mas é o informe oficial original que a maioria dos ufólogos tem como verdadeiro relato da queda em Roswell. até o acidente em Roswell acontecer havia discussão sobre o que eram os discos voadores. Eram extraterrestres, extraplanetários, eram experiências secretas, eram foguetes. Mas de repente o governo não queria discutir mais. O tom desse segredo foi dado pela onda de avistamentos de 1947 por causa dos eventos que ocorreram naquele ano. O segredo decidido pelo governo em 1947 funcionou por um tempo. Roswell permaneceu em segredo por quase 30 anos antes de alguns antigos habitantes começarem a falar. E quando isso aconteceu o governo não pôde fazer nada a não ser se sair com uma nova frase. Não podemos confirmar ou negar. 1947 1947 é considerado por muitos ufólogos um ano de extrema importância nesses 100 anos de conspiração OVNI. Foi o aniversário de 50 anos da queda do OVNI em Aurora, Texas. Foi o ano em que ouvimos pela primeira vez o termo disco voador. E foi o ano em que o mundo pela primeira vez ouviu falar em uma pequena cidade do deserto no sudeste do Novo México. Um nome que se transformaria em sinônimo de conspiração. Roswell Disco voador o mistério cada vez maior. Examinei os relatos de testemunhas em todo o país e depois de muitos cálculos meus dados são conclusivos. De todos os itens em nossos catálogos só há um que teria alta velocidade e a baixa resistência ao vento de um disco voador. a tampa de uma lata de lixo. Assim os nossos impostos eram gastos em 1962. Era a operação padrão de procedimento de todos os setores militares para transformar a ameaça OVNI em uma piada. E ainda é assim que os militares tratam o fenômeno publicamente pelo menos. Boa tarde senhoras e senhores. Eu gostaria de mostrar esse livro e dizer que ele custa 18 dólares mas tem dois guardas armados lá fora e eles não vão deixar vocês passarem. Mas o relatório ao qual o Coronel Haines está se referindo não é piada. É a última palavra do governo sobre o incidente Roswell. Nessa histórica conferência em 1997 o Coronel Haines tenta fazer humor e seu mal disfarçado desdém pelos genuinamente interessados na queda de Roswell fazem dele o porta-voz militar perfeito. Estamos certos de que assim que o relatório sair e for lido pelo público essa será a palavra final sobre o incidente de Roswell. A conclusão do relatório não deixa dúvidas de que o que foi resgatado em Roswell Novo México em julho de 1947 eram destroços de um projeto de pesquisa da Força Aérea e do Exército Ultraconfidencial de codinome Mongol. Mongol era a tentativa de detecção acústica de explosões nucleares soviéticas e lançamentos de mísseis balísticos. O Coronel Haines está citando Caso Encerrado escrito pelo Capitão Reformado Jim McAndrew Muitas pessoas surgiram recentemente com várias teorias sobre o que aconteceu em Roswell mas eu fiz uma pesquisa de três anos e publiquei dois livros descobrimos que realmente houve uma série de ocorrências na área de Roswell no entanto não foram de origem extraterrestre eram projetos de pesquisa científica da Força Aérea conduzidos de Alamagordo Novo México na base da Força Aérea de Holloman eram projetos envolvendo balões que flutuavam e pousavam nas vizinhanças de Roswell o que foi reportado em 47 era um conjunto de folha de estanho papel, borracha e varas achados num campo ao norte de Roswell ao longo dos anos Roswell ganhou contornos de história de pescador pulou do conjunto de folha de estanho papel, borracha e varas a um, dois, três, quatro locais de pouso e agora de um a oito corpos de alienígenas em um período de 40 anos a imprensa engoliu mas os ufólogos mais engajados não se impressionaram a Força Aérea vem usando o projeto Mongol como explicação há mais de dois anos e essa é apenas a mais recente de uma série de explicações que a Força Aérea vem dando desde 1947 todas as vezes alegando que tal explicação é a palavra final sobre Roswell quando se ouve a palavra Roswell isso resume tudo que o governo quer encobrir de discos voadores acidentados a corpos de alienígenas a forma da Força Aérea lidar com Roswell nos dá um exemplo de como a burocracia lida com coisas com as quais não quer lidar em primeiro lugar temos esse estranho material recolhido temos também um zeloso oficial que em meio a sua empolgação por discos voadores fez um anúncio que não deveria ter feito sobre o fato de terem recolhido um disco voador a Força Aérea então confunde as coisas para proteger o projeto secreto tudo fica em paz depois em seguida quando alguém pergunta sobre discos voadores eles respondem não sabemos nada disso não nos perturbe e de fato talvez os militares soubessem de algo quando decidiram tratar todas as histórias de OVNIs com as mesmas frases cuidadosamente preparadas porque na recente conferência sobre Roswell quanto mais o Coronel Haines falava mais incrível a história da Força Aérea se tornava caso encerrado a Força Aérea se arrepende de não ter tornado público alguns desses fatos nos últimos anos ótima pergunta nada que era confidencial no primeiro relatório tudo era confidencial nos anos 70 para os ufólogos a declaração contraditória de Haines é mais uma manobra burocrática clássica mas o que veio a seguir disseram é totalmente absurdo foi a explicação da Força Aérea para essas imagens que mostravam corpos alienígenas resgatados no acidente de Roswell a teoria deles os alegados corpos alienígenas de Roswell são na verdade pilotos feridos e mortos mal identificados e bonecos de testes conhecidos em todo o país nos anos 50 e 60 era na verdade uma combinação de bonecos de testes antropomórficos e vítimas de acidentes com aeronaves que infelizmente alguém teve a ideia de transformar isso no mito Roswell porque a descrição desses corpos são claramente a de vítimas de acidentes aéreos o problema é que esses testes não começaram até 53 e Roswell é de 47 mas esse pequeno detalhe não é problema para a lógica da Força Aérea caso encerrado e eu também acho que é lógico presumir que essas pessoas viram ambulâncias da Força Aérea saindo viram macas passando por causa dos bonecos colocados lá para protegê-los e viram também pessoas que estavam usando capacetes viram pessoas vasculhando por toda a vegetação procurando pelos restos de balões e é só você colocar tudo isso junto vão ver que tudo se encaixa perfeitamente nas ocorrências que aconteceram naquele período em Roswell as pessoas não estão falando de balões ou aeronaves terrestres mesmo aeronaves incomuns e não estão falando de bonecos de testes de acidentes ou corpos de pilotos humanos estão falando sobre estranhos resíduos e metais e corpos de aparência muito estranha você pode descartar todos os testemunhos que quiser mas se tentar fazer um caso usando relatos de testemunhas de forma seletiva provavelmente não vai conseguir construir um caso honesto o apoio a alegação de Clark de que o disco voador recuperado perto de Roswell era qualquer coisa menos um balão super confidencial vem de uma fonte inesperada Jim Wilson é o editor da revista Popular Mechanics e autor desse relatório sobre a queda em Roswell na época em que escrevemos nosso artigo sugerimos que havia uma ou duas explicações possíveis para o episódio Roswell uma era a versão de um acidente com um OVNI que estava sendo testado um certo número de pessoas veio até nós com o que alegavam ser a prova do avistamento do OVNI outra é que se tratava de uma aeronave de design japonês desde então eu creio que a prova tende mais para a aeronave japonesa a prova mais interessante que achamos tinha a ver com um fragmento de material que foi achado na segunda área do acidente em Roswell a qual as pessoas se referem como ponto central esse pedaço de metal foi apresentado como sendo de origem extraterrestre mas foi identificado como tendo sido feito usando-se uma técnica metalúrgica que foi desenvolvida há muito tempo por joalheiros japoneses e isso acabou nos levando a acreditar que esse veículo esse veículo que caiu em Roswell era talvez de design japonês e talvez estivesse transportando um piloto japonês não há qualquer prova de que os corpos recuperados em Roswell fossem de japoneses sem mencionar o fato de que as pessoas que estavam no local as testemunhas teriam reconhecido os corpos como japoneses pois eles seriam humanos mas eles não fizeram isso mas se a aeronave e os corpos resgatados pelos militares em 1947 eram terrestres ou alienígenas ou não Randall, Wilson e muitos outros investigadores de Roswell partilham da opinião de que a força aérea não está contando toda a história O senhor tem certeza de que não faz parte de uma ocultação voluntária ou involuntária? Ah, eu tenho certeza absoluta mas eu creio que o coronel Weaver falou muito bem na TV hoje de manhã não conseguimos guardar os pequenos segredos como podemos fazer uma conspiração ou ocultação? Uma coisa que aprendemos é sobre todas as coisas perturbadoras que o governo nos fez nos anos 40 e 50 durante aquele período de grande arrogância e confiança onde o fim sempre justificava os meios experiências com radiação conduzidas com cidadãos inocentes sem avisá-los oficiais da CIA tomando LSD sem saber o que ia acontecer com eles e sendo objeto de principalmente experimentação humana todas essas coisas vieram à tona e torcemos de coração que não continuem mas não há dúvida de que aconteceram e que de fato ao contrário do clichê que todos ouvimos o governo é perfeitamente capaz de guardar um segredo Roswell pode ter conquistado a imprensa mas de forma alguma é o único caso de acidente com o OVNI da nossa era e certamente não é o único caso que durante esse tempo colocou os militares contra o público nesse jogo de oculte a verdade a seguir em sightings foi tudo uma fraude ou esse homem viu mesmo corpos alienígenas no hangar 18 em formato de disco posada numa plataforma entrepé aparentemente ela fez um pozo automático depois que todos os seus ocupantes morreram e mais tarde as melhores provas OVNIs registrados em vídeo não fazia ideia do que era essa coisa todos têm uma explicação mas com certeza há buracos em tudo o que achamos estamos apresentando USA Move 9 sightings cem anos de conspiração a queda suspeita e subsequente resposta do governo em Roswell Novo México marcam o início de uma era crítica nos cem anos de conspiração OVNI o público começou a exigir cada vez mais informações sobre um alarmante e crescente número de avistamentos e o governo começou a dar cada vez menos e menos detalhes sobre o que sabia teve início a guerra dos OVNIs a guerra fria dos OVNIs algo que aprendemos é sobre todas as coisas perturbadoras que o governo fez conosco durante os anos 40 e 50 e nós sabíamos que havia coisas de antes da guerra fria que só agora estão vindo à tona e algumas dessas coisas com certeza envolviam a investigação do governo referente aos OVNIs o conhecimento do governo sobre provas de OVNIs o governo é muito bom em guardar segredo independente do que as pessoas digam eles guardaram segredos atômicos eles se certificaram de que ninguém espalhasse segredo antes da segunda guerra de repente eles dão de cara com o maior dos segredos não estamos sós no universo no final dos anos 40 ao final dos anos 60 programas de governo foram criados para estudar e aos olhos da maioria dos pesquisadores de OVNIs descredibilizar o fenômeno OVNI houve o projeto Sine o projeto Grudge e depois o mais importante secreto embora conhecido por todos o projeto Livro Azul foi muito pernicioso e acho que depois de um certo ponto as investigações não eram conduzidas objetiva ou efetivamente como deveriam ou poderiam ter sido mas mesmo assim foi reunido um grande material e um incrível amontoado de dados muito úteis para nós e que precisaria ser garimpado e estudado o projeto Livro Azul pode ter sido uma unidade para confundir o público mas dizem alguns ufólogos o trabalho real de ocultação de dados relativos a OVNIs era feito a centenas de metros na sede do projeto Livro Azul em um prédio super confidencial na base aérea de Wright-Patterson conhecido como Hangar 18 havia rumores de que corpos alienígenas e aeronaves acidentadas circulavam entre vários pesquisadores de OVNIs e então no início dos anos 70 o ufólogo Robert Carr fez essa extraordinária declaração na conferência nacional de OVNIs é de conhecimento em todo o mundo acadêmico no mundo médico é de conhecimento de toda a força aérea e acima de tudo é de conhecimento da CIA que a inteligência aérea no campo Wright-Patterson tem em sua posse uma espaçonave prateada brilhante com formato de disco pousada numa plataforma em tripé aparentemente ela fez um pôs automático depois que todos os seus ocupantes morreram Robert Carr acabou sendo o melhor amigo do governo era um showman um homem que se dizia professor e médico embora não tivesse formação universitária era uma brincadeira de criança descredibilizar a ele e as suas afirmações sobre discos e corpos em Wright-Patterson até mesmo o filho de Carr nesse recente artigo na revista Enquirer caracteriza a história de seu pai como uma completa fabricação mas independente da credibilidade de Carr poderia haver alguma verdade em suas alegações originais baseado nas provas que acumulamos e nos relatos de testemunhas os restos do disco capturado em Roswell foram levados para a base Wright-Patterson em julho de 47 oficialmente a Wright-Patterson era a sede do projeto Livro Azul da Força Aérea não oficialmente também era tida como o lar dos discos voadores e corpos alienígenas resgatados e não apenas por causa das alegações que Carr iria fazer mais tarde homens trabalhando nas secretas catacumbas sob essa instalação militar também tinham histórias para contar entre eles o oficial da Força Aérea Jack Nonahill que contou a membros da família que ele havia testemunhado a autópsia de criaturas extraterrestres Merritt Jack tinha uma autorização de segurança super confidencial quando ele trabalhava na Wright-Patterson aqueles dias a história mais estranha e impressionante que ele contou para mim foi o dia em que me perguntou se eu tinha ouvido falar de um acidente de OVNI em Phoenix, Arizona ele disse nós temos os corpos do acidente ele disse nós descemos até a área de congelamento havia uma mesa de aço imaculado numa sala arrumada como um pequeno laboratório um homem me disse veja isso Jack olhou para o corpo Jack me contou que naquele momento estavam fazendo a autópsia dos corpos a cabeça tinha o formato básico de um crânio humano só que muito pequeno o homem disse melhor não ficar muito tempo aqui e deixaram a sala eu tentei falar disso mais tarde e ele me disse esquece esquece todo esse incidente e eu disse como assim esquecer e ele disse esquece nunca aconteceu conversamos com pessoas que estavam em voos de aeronaves conversamos com quem estava envolvido com pessoas que estavam na Wright-Patterson na época e todas falaram do material que havia lá sabemos que ficou lá por um bom tempo o que não sabemos é se ainda está lá a Wright-Patterson seria o local lógico para se levar um disco recuperado porque a base era a sede da divisão de tecnologia militar da força aérea onde armas alemães e japoneses estavam sofrendo uma reengenharia a reengenharia ou engenharia da reversão é o processo de pegar um objeto desconhecido e desmontá-lo e testá-lo para tentar fazê-lo funcionar para saber o que o faz funcionar e de fato depois de 1947 houve um significativo número de aeronaves com design de discos voadores saindo da Wright-Patterson o nível de envolvimento dos Estados Unidos com aeronaves com formato de disco sempre foi minimizado e só foi por ocasião da época em que houve uma liberdade de informação que tivemos uma boa ideia de como os Estados Unidos estavam ativamente atrás de tecnologia de discos voadores nos anos 50 dois projetos super confidenciais cujo conteúdo foi recentemente liberado oferecem provas de que a engenharia de reversão foi uma parte importante e significativa nos avanços da engenharia do pós-guerra primeiro foi a operação Paperclip a operação Paperclip foi desencadeada no final da segunda guerra quando os americanos assim como os aliados e é claro os russos queriam entender ao máximo da tecnologia nazista com que estavam lidando particularmente a tecnologia de mísseis e tecnologia nuclear e assim por diante e nós sabemos agora que os segredos aprendidos com essa operação Paperclip levou os Estados Unidos em uma nova direção em direção ao espaço menos conhecido no entanto é outro projeto super confidencial o Silverbug foi um relatório preparado pela comunidade da inteligência sobre o trabalho que estava sendo feito nos Estados Unidos para desenvolver um tipo de aeronave circular mostramos no artigo de nossa revista os desenhos das partes dessa aeronave que na realidade vieram da Alemanha sabemos com certeza que várias estruturas do veículo foram construídas não ficaria surpreso se algum desses veículos que as pessoas dizem ter visto em hangares secretos sejam de fato essas estruturas mas a teoria de Wilson não é universal a única aeronave em forma de disco desenvolvida pelo governo dos Estados Unidos provou ser um fracasso incontestável houve o Avrocar como era chamado e foi desenvolvido junto com os canadenses nos anos 50 mas não funcionou houve o Flapjack da Marinha construíram um protótipo e não passou disso então basicamente nenhum dos discos que foram construídos na Terra foi particularmente bem sucedido em anos recentes o governo tem obtido êxito em desenvolver pequenos discos voadores não tripulados esses veículos orientados por controle remoto são chamados RPV são sondas aerotransportadas desenhadas para voar em território inimigo onde pilotos humanos não arriscariam suas vidas hoje em dia há coisas voando que poderiam ser encaradas como discos voadores mas vem de empresas que constroem aviões como a General Dynamics e outras mas o perfil arquetípico de disco voador não é o único formato não terrestre que possuem à medida que a tecnologia militar muda também mudam os relatos sobre OVNIs o que convence James Wilson de que os OVNIs não passam de identificações errôneas de aeronaves experimentais mas terrestres se voltarmos um pouco e pensarmos na clássica descrição de um OVNI a aeronave desce desse jeito no céu bem de repente e aí para e flutua e então desaparece mudando de cores o que eu descrevi é um SR-71 durante uma de suas manobras para começar uma operação a fim de conservar energia e combustível essa aeronave e muitos outros tipos que viajam mais rápido do que o som faria uma manobra que os pilotos do SR-71 chamavam de Dispedal que seria subir a uma altitude de talvez vamos dizer 33 mil pés e então começar a descida passando além da barreira do som indo para cima e assumindo uma altitude alta os primeiros voos de treinamento dos SR-71 explicam alguns avistamentos que ocorreram no percurso de voo das aeronaves experimentais mas nem todos se encaixam na descrição que Jim Wilson faz das capacidades aerodinâmicas do SR-71 nem todos os avistamentos foram feitos por olhos destreinados um impressionante número de avistamentos nos anos 50 foi feito por pessoal militar que só agora resolveu falar a seguir ele era um respeitado membro da comunidade um chefe de escoteiros e então viu um óvni ele foi despedido foi afastado do cargo de chefe dos escoteiros foi rotulado de mentiroso e trapaceiro mas o governo acreditou na história dele e os documentos comprovaram trata-se do mais intrigante incidente com óvnis em décadas ao seguir em Sightings estamos apresentando USA Movie at 9 e Movie at 9 Sightings Indo fundo e além 100 anos de conspiração óvni em 1952 cinco anos depois da queda em Roswell Novo México algo que o governo disse que não seria possível acontecer estava acontecendo por todos os Estados Unidos e quando uma falange de óvnis invadiu o sagrado triângulo do espaço aéreo entre a Casa Branca o Capitólio e o Pentágono os militares tiveram que reagir os avistamentos aumentam 1952 No verão de 1952 uma das maiores ondas da história do fenômeno óvni eclodiu por todos os Estados Unidos e seu clímax foi uma série de incidentes impressionantes que aconteceu na capital Washington em julho quando todos os tipos de objetos foram vistos sobre a capital da nação registrados por radares de três aeroportos de Washington na área da capital Repórter Steve Johnson A força aérea americana estava preocupada porque enviaram algumas aeronaves para perseguir esses avistamentos do radar e alguns dos pilotos quando levantaram voo conseguiram fixar os radares nesses objetos e os perseguiram O alarde foi tanto que os canais de inteligência ficaram temerosos que a União Soviética ou algum outro inimigo tivesse escolhido aquele momento para invadir os Estados Unidos não havia como enviar mensagens Os avistamentos sobre Washington ganharam as manchetes dos jornais a quebra de segurança foi de grande preocupação para o nosso maior aliado a Grã-Bretanha O primeiro ministro Winston Churchill queixou-se por não ter sido informado O primeiro ministro Winston Churchill exigiu saber de seu comando aéreo o que estava acontecendo As semanas se passaram e a resposta que obteve foi não há com o que se preocupar é tudo um absurdo Mesmo os sinais de radar podem ser explicados por pombos com anéis de metal nas patas Não é nada demais Errado O primeiro ministro foi mal informado por seu obviamente ignorante comando aéreo porque naquele mesmo instante as autoridades nos Estados Unidos estavam desesperadamente preocupadas com o fenômeno OVNI mesmo porque 20% dos informes oficiais conhecidos dos pilotos não podiam ser explicados na época E o público americano estava vendo cada vez mais OVNIs todos os dias E é aí que entra Delbert Newhouse Delbert Newhouse era um fotógrafo da marinha Ele e a família estavam viajando perto de Tramilton, Utah em julho de 52 quando ele e a esposa olharam pela janela do carro e viram objetos prateados em forma de disco manobrando e girando no céu Newhouse pegou sua câmera de filmar saiu do carro e começou a registrar Esse é um dos primeiros filmes de OVNIs realizados e mais de 45 anos depois esses objetos permanecem sem explicação E o fato de ter sido registrado por um fotógrafo da marinha torna esse avistamento incontestável O senhor Newhouse passou a carreira na aviação da marinha americana e até mesmo ele era incapaz de caracterizar esses objetos como algum tipo de veículo experimental O filme de Newhouse proporciona uma oportunidade extremamente rara de ver o que milhares de americanos viram em 1952 Nunca antes ou depois tantos OVNIs foram reportados por testemunhos de tanta credibilidade e o número de avistamentos no livro azul em 1952 foi 10 vezes maior do que em qualquer outro ano Um avistamento durante a grande agitação americana de 1952 é tido como um marco divisório nos 100 anos de conspiração OVNI Em 19 de agosto de 1952 em West Palm Beach Flórida o chefe dos escoteiros Sonny Desvergers estava dirigindo para casa com seus escoteiros quando ele alegou ter sido queimado pelo ataque de um disco voador Esse parece ser o lugar que sabe dizer com certeza É, está parecendo que sim Então podemos continuar Carl Flock localizou uma das testemunhas do histórico encontro com o OVNI Chuck Stevens era um escoteiro com 12 anos em 1952 Bom, agora vamos ver Vocês deixaram o carro aqui na estrada não foi? É, foi isso mesmo Tá Bom, então vieram da estrada e foram direto para a mata É, fomos direto para a mata Carl esperava reavivar a memória de Chuck voltando com ele à área onde os escoteiros tiveram seu aterrorizante encontro com o OVNI Eu acredito que quando estávamos indo para o sul pela trilha militar nós vimos uma luz branca onde não deveria haver luz nenhuma Chuck lembra da noite claramente o encontro semanal dos escoteiros mal acabaram e o chefe de Svergers estava levando Chuck e dois amigos para casa De repente luzes apareceram no céu sobre a extensão das terras de uma fazenda Primeiro pensaram que era um avião caindo O chefe dos escoteiros parou o carro e Chuck lembra das luzes pairando sobre suas cabeças por vários minutos Quando as luzes não se moveram Sonny de Svergers saiu do carro e mandou os meninos esperarem dentro Se não voltasse em 15 minutos disse aos meninos eles deviam correr até a casa da fazenda mais próxima e chamar o xerife Chuck Stevens lembra de ver seu chefe escoteiro entrar na mata atrás do OVNI Os meninos esperaram sem saber que Sonny de Svergers iria voltar com uma história fantástica para contar Socorro Vamos sair daqui Nós estávamos correndo no meio da floresta Todos queriam ficar na frente Entende? Tínhamos medo de que algo acontecesse com quem ficasse para trás Por isso queríamos ficar na frente Mas enquanto estavam correndo vocês ainda podiam ver as luzes nas árvores ou não dava mais? As luzes ficaram atrás de nós e por sorte bem atrás Ah, sim, claro Vocês estavam tentando deixá-las para trás É, com certeza Quando chegamos a uma fazenda chamamos o xerife e ele chegou e nos pegou e nos trouxe de volta e quando voltamos ao carro do Sonny o Sonny estava saindo da mata No relatório oficial o xerife observou que o uniforme dele estava chamuscado Ele tinha queimaduras na face e nos braços mas o OVNI não podia ser mais visto e o xerife só tinha a palavra de Sonny dos Verges sobre o que havia acontecido Chuck Stevens se recorda no entanto que havia provas do contato com o OVNI no local Nos pinheiros havia um ramo quebrado como, por exemplo nesse ponto aqui como se estourasse e a seiva estava correndo da árvore E havia por acaso alguma outra prova do incidente ou alguma coisa que tenha caído A vegetação ao redor estava murcha por causa do intenso calor eu acho e houve informes posteriores de que acharam o solo na área em que o Sonny indicou muito quente e afundado a uns 40 a 50 centímetros abaixo da superfície Os agora liberados arquivos do livro azul apoiam as recordações de um menino de 12 anos e o relato que já foi secreto revela que não apenas ufólogos estavam interessados nesse caso Página após página foto após foto provas físicas coletadas pelo pessoal da Força Aérea apenas algumas horas depois do incidente ainda fazem parte dos arquivos do governo sobre o contato imediato do chefe dos escoteiros Uma peça importante deste caso que é extremamente intrigante porque caso contrário poderia ser há muito tempo ignorado ou considerado uma fraude é a prova física encontrada na vegetação que foi coletada pela Força Aérea Embora possam existir algumas explicações ninguém ficou satisfeito até hoje pelo que eu sei Então por que essa história não tem tanto destaque quanto Roswell por que a Força Aérea tenta ignorar esse encontro com o OVNI já que eles recolheram tantas provas físicas reais É simples O governo sabia que a melhor maneira de silenciar a história era deixar que Sondes Virges continuasse falando Ele era um falastrão e aumentava a história toda vez que a contava Ele foi rotulado de mentiroso A moradora local na época Vic Oaks lembra do que aconteceu a seguir Como ele foi tratado? Por que ele acabou sendo... Ele foi despedido Ele foi afastado do cargo de chefe dos escoteiros E ele foi rotulado de mentiroso e trapaceiro Eu sei que foi horrível Sonny deixou a cidade sumiu de vista e nunca mais se ouviu falar dele Todas as tentativas de achá-lo fracassaram Fiquei chateada com a forma como ele foi tratado e acho que as pessoas deviam ver que havia algo e que não podiam deixá-lo sozinho Vic Oaks também revelou que viu provas do encontro de Sonny mais de um ano depois Ficamos surpresos em descobrir que nada havia crescido naquele grande círculo Quer dizer então que havia uma área circular Uma grande área que parece ter sido queimada Chamuscada calcinada sei lá mas mas ainda estava lá como se fosse deixada de lado e eu fiquei pensando mas por que ninguém vem aqui para ver essa prova ao invés de tratar aquele homem tão mal Essa foi a primeira vez que eu e acho que qualquer um trabalhando nesse caso já ouviu falar de um efeito tão prolongado que nunca havia sido reportado Outras provas que o governo queria esconder para deixar o público de fora da verdade vem de Lyman Bradford que viu um OVNI em 1952 com seus próprios olhos Eu me lembro que eu estava olhando naquela direção que é o leste e eu notei uma grande nave com luzes ao redor Estava tão iluminada que tive uma boa visão dela e estava descendo eu acho que a uns 18 20 metros ao nível do chão Lyman fez o que qualquer garoto de 7 anos faria ele correu para chamar o pai e o pai um mecânico da base da Força Aérea local fez o que qualquer um de nós faria ele tirou fotos O pessoal da Força Aérea que esteve aqui levou amostras do solo Eles levaram amostras e levaram a câmera A câmera jamais voltou Eu recebi a câmera de volta Mas o filme não foi devolvido Não, o filme não foi não Você lembra de o seu pai tentar recuperar o filme? Sim, sim Ele pediu uma ou duas vezes e eu lembro que disseram que iam ressarci-lo Disseram para ele esquecer? É, eu acredito que provavelmente ele esqueceu E você lembra de ter visto eles pegarem alguma coisa que estivesse no chão? É, sim Eu me lembro sim Pelo que eu vi sim Eles chegaram e pegaram as amostras e eles tinham um caminhão bem ali em algum lugar Eles pegaram amostras e havia um círculo em torno a grama estava toda morta ao redor de todo o círculo No dia seguinte, né? Isso No dia seguinte estava tudo marrom como se fosse feito pelo calor do gás Acho que não há dúvida de que essa história é significativa porque é uma nova informação sobre um possível avistamento que pode confirmar o que foi dito pelo chefe dos escoteiros durante o avistamento ocorrido aproximadamente no mesmo período Mas se a Força Aérea insiste que esses velhos arquivos do Livro Azul contém tudo o que eles ouviram sobre o incidente com o chefe dos escoteiros Onde está o filme perdido de Lyman Bradford? Onde estão as provas recolhidas? E onde estão os sonhos de verges e os segredos que ele pode ter levado para o túmulo? Durante os anos 50 e 60 o governo americano foi extremamente eficiente em silenciar os membros das forças militares e os órgãos oficiais que alegaram ter tido encontros com os OVNIs e só sabemos disso porque esse pessoal nos anos 70 e 80 finalmente resolveu aparecer já que não sentiam mais que tinham algo a perder Em 1951 o temor da Guerra Fria virou uma escalada de pânico quando o pessoal militar posicionado na Islândia viu vários enormes OVNIs O comandante da Marinha Grand Betune e especialistas do Pentágono e de Lockhead foram levados à Islândia para estudar a situação Normalmente seu primeiro pensamento foi que a aeronave era soviética mas quando Grand e outros oficiais treinados em aviação viram o OVNI com seus próprios olhos souberam que não se tratava de uma ameaça soviética estávamos voando a 33 mil metros era uma noite escura e eu vi algo entre nós e o horizonte a umas 40 milhas na água parecia ser uma pequena cidade à medida que nos aproximávamos mas quando chegamos perto havia uma definição de imagem dessas luzes que estavam em forma de círculos luzes brilhantes sobre a água e de repente as luzes se apagaram em seguida havia um pequeno halo amarelo na água quer dizer bem pequeno e estava a uns 40 50 metros de distância quando cheguei perto era tão grande que pensei que ia passar por nós aí desativei o piloto automático abaixei o nariz do avião e em seguida estava olhando direto para ele que parou a uns 60 metros abaixo de nós e talvez a uns 450 metros de distância bem perto assim ficou lá uns segundos não sabíamos na hora se tinham rastreado isso mas descobrimos mais tarde que tinham rastreado o transporte VIP escapou mas apenas dois anos depois outra aeronave militar voando sobre o lago superior não teria tanta sorte o incidente Ken Ross ocorreu em 23 de novembro de 53 quando um alvo foi rastreado na base aérea Ken Ross um F-89 foi enviado para perseguir o tal objeto não identificado super veloz que estava sendo rastreado pelo radar o que pode ser observado no radar foi a difusão de pontos do F-89 e os pontos do OVNI até que apenas restou os do OVNI pareceu a torre de controle que o F-89 e seu piloto simplesmente sumiram do mapa conversei com um piloto que estava naquela base em 53 ele me disse que havia duas possibilidades uma que a aeronave caiu intacta dentro do lago e porque estava intacta não havia destroços na superfície a outra mais ousada é que o OVNI teria pego esse caso não está nos arquivos do Livro Azul deveria estar lá a única referência no Livro Azul é uma nota dizendo que não se tratou de um avistamento de OVNI e sim de um acidente aeronáutico descartando qualquer fenômeno OVNI por que o governo se empenha tanto para convencer a comunidade OVNI de que não tem nada a ver por que se importam com o que pensamos a única resposta que tenho é que existe algo e eles estão tentando manter isso enterrado nos levando para a direção errada Houve algumas raras vozes durante a Guerra Fria dos OVNIs que se pronunciaram e uma das mais importantes foi a de um policial chamado Lone Zamora seu encontro com uma nave em forma de ovo em Socorro, Novo México mudaria a face da ufologia para sempre 1965 Socorro é uma cidadezinha tranquila agora mas há três décadas o lugar ficou apinhado de repórteres que queriam falar com esse homem Lone Zamora continua no centro de um histórico e controvertido evento OVNI e hoje vai levar os sites ao local de seu contato imediato em 1965 Eu podia ver um objeto branco posicionado entre um ou dois arbustos bem ali e eu tinha que ir bem devagar porque a estrada era ruim e as pedras eram muito grandes eu saí do carro e olhei para o arroio e vi aquele objeto de aparência branca era uma espécie de ovo bem grande maior que um carro foi naqueles arbustos ali que ele estava e o objeto estava posicionado entre os dois eu comecei a me aproximar para ver o que era e então ouvi uma grande explosão na parte de baixo e começou a sair fogo e eu comecei a correr para o meu carro de polícia para me proteger eu podia sentir o calor emanado porque estava ventando então o objeto começou a subir e a uns seis ou nove metros ficou parado lá um instante e aí levantou o voo Zamora pediu reforços e quando dois patrulheiros estaduais chegaram eles também viram as evidências eles vieram aqui e viram essa grande pedra bem aqui ainda estava em chamas e aí eles viram as marcas das pernas da nave havia quatro delas e eles viram as marcas por todo lugar esse é o único caso do projeto Livro Azul em que a testemunha alega ter visto criaturas dentro da nave Hector Quintanilla que dirigiu o projeto Livro Azul e um cético assumido admitiu em um artigo que ele escreveu em um então secreto documento da CIA chamado Estudos em Inteligência que esse era um caso que ele jamais podia explicar e mais que isso ele firmemente acreditava que Zamora viu mesmo algum tipo de máquina voadora que a força aérea jamais foi capaz de explicar esse é um dos mais intrigantes e para mim mais indicativo caso de visitação alienígena que nós temos no livro a explicação oficial foi que Lone Zamora havia visto o voo teste de um módulo lunar e não se preocupou com o fato de que Zamora descreveu a forma como a de um ovo iliso não trapezoide com relevos então mais tarde naquele ano outro OVNI foi avistado por dois policiais e dessa vez o governo não conseguiu se sair com qualquer explicação no Houston Chronicle o chefe de reportagem Steve Johnson investigou aquele que é conhecido como o avistamento McCoy Good sua pesquisa se encontra no site do Houston Chronicle esse foi um avistamento de 1965 e envolvia dois homens da lei corretos e idôneos e o seu avistamento foi investigado pela força aérea ele foi revisado por muitos pesquisadores de OVNIs e a sua reputação era tamanha que ninguém nunca questionou o seu testemunho sobre o que viram e o que eles viram era realmente impressionante usando a informação do website o sightings foi até a pacata cidade texana de Colúmbia foi lá que encontramos a testemunha Billy McCoy McCoy há muito tempo se aposentou do departamento de polícia mas ainda tem vívidas memórias da terrorizante noite em que trabalhou com o seu parceiro Bob Good foi uma noite que começou com a mordida de um jacaré Bob trabalhou numa reserva e tinha um jacaré de um metro em um tanque e ele contou que ia mudar o jacaré para outro tanque e foi aí que foi mordido no dedo ele tirou a bandagem e mostrou o dedo todo vermelho e inchado e todo inflamado aquele tipo de ferimento cheio de sangue e água estava bem feio por volta das 11 horas um pouco depois das 11 nós estávamos voltando pela rodovia 36 e eu notei uma luz brilhante na direção da área do rio São Bernardo uma pequena bola azul apareceu na nossa frente e a curta distância parou eu chamei a atenção do Bob para aquilo depois estacionamos o carro no acostamento da estrada e a coisa estava bem acima de nós não ouvimos qualquer som a luz púrpura estava pulsando e inundou por completo o carro de patrulha mas eu gritei ele gritou dei marcha ré mas a bola parou abruptamente fez um movimento de 90 graus e desapareceu e é aqui que a mordida do jacaré se torna significativa na história o Sr. Goody estava com a mão ferida para fora da janela do carro durante o tempo do avistamento quando a luz quente estranhamente colorida foi lançada pelo objeto o Sr. Goody alegou que mais tarde naquela noite seu dedo pareceu estar curado aí eu falei Bob a coisa boa que aconteceu nisso tudo é que fez você esquecer do ferimento do dedo e ele disse quer saber essa coisa nem está doendo mais e ele tirou a gás e não havia mais inchaço ele jogou a bandagem fora e no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido com o dedo outro componente fascinante desse contato aconteceu dois dias depois quando o policial Goody foi procurado por dois homens misteriosos esse foi um dos primeiros casos documentados daquilo que nos referimos agora como homens de preto dois caras apareceram no tribunal e pediram para falar com os policiais que tinham feito o avistamento eles usavam ternos pretos e chapéu coco Bob disse que os tascaras começaram a contar para ele o que havia acontecido conosco eles disseram a ele que se tivéssemos parado e não tivéssemos fugido da aeronave ela teria pousado e seríamos saudados por pessoas muito parecidas conosco seríamos convidados a ir a bordo e daríamos um passeio e seríamos trazidos de volta são e salvos nós ficamos curiosos a respeito desses caras porque ninguém pelo que soubemos os havia enviado para nos entrevistar parece que os homens de preto costumam visitar pessoas que viram um OVNI e o governo admite que isso isso acontece e daí suponho que o que aconteceu conosco aconteceu com outras pessoas o projeto azul da força aérea investigou esse avistamento a força aérea determinou que não havia neblina a lua era quase cheia eles não conseguiram achar nada que fizesse nossa história não ser verdadeira Billy McCoy lembra que os outros policiais não entenderam porque eles não enfrentaram o OVNI bom sabe nós tínhamos armas no carro armas do nosso lado muita gente já disse puxa porque não atiraram ora não se pode atirar em algo quando não se sabe o que é depois de observar um OVNI tão de perto por mais de 15 minutos Billy McCoy e Bob Goode só puderam chegar a uma conclusão eu não vi nada que me levasse a pensar que não estávamos sendo observados por alguma nave de outro mundo e eu acredito que o próprio oficial da investigação concluiu que esses senhores eram pessoas confiáveis e que apesar da estranheza da situação esses indivíduos estavam falando a verdade nos anos 60 testemunhas confiáveis como McCoy e Zamora foram efetivamente silenciadas pelas ameaças de misteriosos estranhos mas agora que todos os arquivos do livro azul foram liberados ao público e pesquisadores sérios estão examinando os casos os principais atores nos maiores contatos imediatos do passado estão saindo das sombras dizendo mais uma vez observem os céus o evento em socorro teve um impacto extraordinário no mundo da ufologia o doutor J. Alan Heineck o homem que inventou o termo contato imediato trabalhou com investigações sobre ovnis para o governo como parte do prestigioso painel Robertson mas o caso socorro convenceu o doutor Heineck de que a verdade sobre ovnis estava sendo manipulada pela força aérea depois de socorro Heineck deixou o seu cargo o governo perdeu um de seus mais importantes porta-vozes e ganhou um de seus mais ardentes críticos a seguir um aterrorizante encontro com ovni na periferia da área 51 na Inglaterra quando os soldados me acordaram dessa experiência pesadelo estavam a 600 metros fora do curso nessa direção e depois aumentam as provas recentes imagens registradas em vídeo em pontos quentes de ovnis ao redor do planeta estamos apresentando USA Move at 9 sightings 100 anos de conspiração óbvio somente nos últimos 40 anos os ufólogos começaram a se organizar e se mobilizar os avanços que deram é de impressionar e com a organização vem o respeito agora a ufologia não é mais vista como uma ciência à parte está atraindo cada vez mais pessoas dispostas a quebrar o segredo de governo agora o mundo sabe ministério da defesa o que é super confidencial na América já não é mais na Espanha e na Bélgica esses países quebraram o sigilo para revelar os segredos dos relatórios sobre ovnis ao público mas nem toda a Europa é tão receptiva isso foi o que aconteceu ao ufólogo britânico Matt Williams quando ele tentou obter respostas em uma determinada base na Grã-Bretanha então não quer comentar sobre as histórias de investigação de OVNI em Rudlow Manor eu acho que isso é um não quando eu vou a Rudlow Manor algumas vezes sou detido a polícia não gosta muito de ter pessoas por lá eles têm uma política de abafar o fato de que a base está operacional e tem uma infraestrutura subterrânea do lado de fora Rudlow Manor tem a aparência de um inocente conjunto de prédios no meio de uma pacata zona rural inglesa é uma infraestrutura subterrânea na maior parte do tempo e lida com sinais comunicações investigações da real polícia britânica que no passado investigou questões de ovnis é bem secreta a real base aérea de Rudlow Manor é de fato um ponto de coordenação para a investigação oficial de ovnis de 1977 a 1997 e isso me foi confirmado por ninguém menos do que o oficial comandante da real base aérea de Rudlow Manor apesar das negativas de décadas mas por que tanto mistério? que segredos podem existir nos subterrâneos dessa base militar? tem havido avistamentos perto da real base aérea tem havido aeronaves desviadas para interceptar ovnis não sabemos que objetos são esses porque os arquivos não nos dizem nada mas certamente o Rudlow Manor estando no centro dessa área teve sua própria atividade ufológica seria uma mera coincidência que uma das bases mais secretas da Grã-Bretanha esteja localizada numa área de tanta atividade ufológica? ufólogos e paranormais dizem que não a área onde o Rudlow Manor está situada é na realidade uma linha de energia e há coisas incomuns ligadas à área onde o Rudlow Manor está lá existe um túnel que vai até Boscom Downs aparentemente é um túnel de 30 quilômetros que atravessa o país e esse túnel sai perto de Stonehenge e pesquisadores sugerem que a mesma força que fez os antigos povos erigirem estranhos monumentos aqui seja a mesma força que está atraindo visitantes extraterrestres eu acredito que exista presença extraterrestre Nick Pope não acreditava em OVNIs quando se juntou ao Ministério da Defesa em 1985 mas na época em que foi transferido para outra posição dentro do governo ele deixou de ser cético três anos de pesquisas oficiais e investigações no Ministério da Defesa me deram acesso a uma grande quantidade de dados de casos do passado e também é claro de avistamentos que ocorreram durante a minha permanência no cargo não eram luzes no espaço eram aeronaves sólidas atravessando nosso sistema de radar e às vezes operando bem baixo sobre as bases militares John King é o editor da publicação britânica UFO Reality para quem ficou completamente convencido pela explicação militar de que todos os relatos de OVNI se reduzem a fantasia fenômenos naturais ou avistamentos de algum tipo de aeronave experimental militar eu gostaria muito de recordar as centenas e centenas de centenas de relatos nos anos recentes de uma aeronave triangular maciça e negra que teria o tamanho de um campo de futebol em certa ocasião caças da força aérea belga interceptaram esses OVNIs triangulares e um deles cruzou acho que um espaço de dois mil metros em menos de um segundo está muito claro que estamos lidando com uma tecnologia muito avançada na Bélgica há uns dois mil relatos entre 1989 e 1990 tem aumentado na Inglaterra os relatos dos chamados caças triangulares de acordo com pesquisadores muitos desses avistamentos foram feitos numa área de 400 quilômetros quadrados chamada Salisbury Plain e lá também é onde achamos a real base aérea de Rondelow Menor e um dos mais conhecidos lugares de avistamentos do mundo Stonehenge os inexplicáveis círculos de pedras em Abri atrás de mim há uma boa porção de Salisbury Plain que é basicamente o terreno de treinamento dos militares britânicos tem havido um grande número de avistamentos através de Salisbury Plain um grande número de relatos em 1994 o pesquisador de ovnis britânico Red Presley viu uma misteriosa bola de luz pairando-o sobre Salisbury Plain ele gravou um vídeo incrível antes de um helicóptero sem identificação achar sua localização e sobrevoar ameaçadoramente as proximidades ele estava claramente tentando intimidá-lo e o fato é que conseguiu eu recebi uma carta de Mark ele era um ex-soldado uma noite durante o inverno de 1989 1990 ele estava participando de manobras noturnas em Salisbury Plain era basicamente uma marcha de 4 3 quilômetros e meio Mark um ex-soldado britânico posicionado perto de Salisbury Plain pediu para não revelar a sua identidade e também ter sua voz alterada ele ainda teme represálias por parte do Ministério da Defesa Britânica então Mark estava caminhando por esse trecho de terra aqui e quando se aproximou desse bosque dessa área arborizada parecia perto do lugar onde íamos ser pegos mas do nosso lado esquerdo de repente uma aeronave maciça parecendo que vinha de lugar nenhum e era grande imensa uma nave triangular e eles jogaram luzes refletoras como se procurassem por alguma coisa e a próxima coisa que Mark se lembra é de um cara vestido de preto traje de voo preto saindo do bosque e se aproximando dos soldados incluindo Mark segurando uma vara um objeto pontudo senti como se fosse um carneiro encurralado foi como se um cone de luz nos envolvesse tipo um uma sensação de zumbido envolvendo o seu corpo foi como ele disse um cone de luz azul que acabou envolvendo os seis soldados e dominou totalmente as suas mentes é foi uma experiência assustadora é como se tivesse perdido o controle que alguém estivesse me controlando você não tem controle sobre nada e os soldados acordaram dessa espécie de experiência pesadelo e estavam a 600 metros fora do curso nessa direção se perguntando aonde estavam e como haviam chegado lá foi uma sensação de perda de tempo que me deixou muito agitado a sensação que sempre me vem à mente é que eu fui feito de cobaia realmente eu fiquei muito zangado com isso quanto mais testemunhas saem das sombras a esperança é que mais países revelem o que sabem porque como Nick Pope diz os ovnis ainda são de grande interesse para os governos do mundo eu sei com certeza é claro que o governo inglês investiga ativamente os ovnis porque esse esse foi o meu trabalho com eles por três anos a atitude dos governos em todo o mundo varia muito em minha opinião é porque a maioria dos governos em todo o mundo não tem acesso à informação total estou convencido de que o governo dos Estados Unidos sabe mais do que ninguém e portanto eles têm mais razão para querer ocultar a informação 100 anos depois de Aurora 50 depois de Rosswell está cada vez mais difícil para o governo ocultar o que ele sabe à medida que a tecnologia avançou a partir da segunda guerra impulsionando a ufologia numa nova era o mesmo vai acontecer no próximo milênio e agora nossos instrumentos são muito mais sofisticados as provas estão aumentando Llan Lankvier e Jared Bostic são caçadores de tempestades profissionais eles gravam todos os fenômenos atmosféricos conhecidos mas seu treinamento profissional não os preparou para o que aconteceu durante uma tempestade em Oklahoma em 25 de março de 97 Jared e eu estávamos caçando um tornado que estava se formando sobre Duncan no Cala Roma eu tinha uma pequena câmera digital preparada para filmar estávamos filmando os cúmulos e o tornado que se aproximava estava à direita em frente ao cúmulo quando eles voltaram ao vídeo compreenderam que tinham registrado uma imagem de um óvni o que vimos no vídeo era basicamente um objeto se movendo muito rápido mesmo as pessoas a quem perguntamos estimaram que estava em Mach 10 a 30 km por hora baseado em certas suposições sobre o filme o ângulo da lente e todo tipo de coisas estranhas outro professor disse que o objeto devia ser autoiluminado o avistamento Lanfier-Bostik ilustra até que ponto a análise chegou desde o avistamento de aeronaves há 100 anos fomos ao laboratório nacional de meteorologia em Norman Oklahoma e o diretor os vice-diretores e todos os demais especialistas mais um grupo de cientistas olharam essa fita juntos eles não faziam ideia do que era mas disseram que definitivamente não se relacionava com um fenômeno meteorológico climático o videotape foi analisado pelo pesquisador da NASA Otavon se olharmos o vídeo de Lanfier o que veremos é um objeto se movendo ao longo do campo e bem rápido a questão é o que é esse objeto qual o tamanho qual a velocidade Von normalmente analisa imagens de vídeos enviados pelos ônibus espaciais recentemente ele andou estudando duas anomalias atmosféricas conhecidas como sprites e jets analisar imagens incríveis é o trabalho de Von mas o vídeo Lanfierbosch que o deixou confuso vocês podem ver a frente do meu dedo onde ele está esse é o movimento do objeto em câmera lenta está se movendo do canto inferior direito vai se mover até a nuvem aqui e vai sair de vista na direção do canto não acredito que seja um relâmpago porque não vejo o efeito de relâmpago na nuvem nesse período de tempo da tempestade e do ponto de vista do vídeo eu não sei que objeto é pode ser um meteorito sim mas depois de pilotar um avião e até mesmo um helicóptero e sobrevoar a possível área de impacto eu não achei nada não havia absolutamente nada lá o objeto não é um relâmpago não é uma vaca voadora não são fragmentos na frente da lente da minha câmera e também não é nada associado a tempestade não é uma bola de beisebol sendo jogada a seis quilômetros eu não faço ideia do que é essa coisa eu nunca vi nada como isso antes só isso nem como caçador de tempestade nem como observador comum maiores análises do filme Lanphir Bostik estão em andamento e podem ser acompanhadas no website de Lan Lanphir em www.windchase.com mas ironicamente eliminar as possibilidades do que o objeto não é apenas aumenta o mistério sobre o que é e isso prova ser verdade na cidade do México onde milhares de pessoas vêm observando avistamentos inexplicáveis há anos o repórter investigativo Jami Musson acompanha avistamentos no México desde que eles começaram em 1991 deve ser difícil acreditar que em uma cidade com 20 milhões de pessoas praticamente todas as tardes você possa ver um OVNI durante os últimos anos milhares de pessoas testemunham o aparecimento de objetos voadores não identificados agora com tantos avistamentos e tantos vídeos tento ir atrás de mais provas concretas mas o ritmo é muito lento as novas imagens de OVNIs mais dramáticas aconteceram na cidade do México e foram registradas em 1997 essas imagens incríveis estão atualmente no centro de um acalorado debate em websites sérios em toda a internet infelizmente o programa mexicano de pesquisa de OVNIs está apenas começando por isso apesar dos muitos vídeos de OVNIs e de um profundo exame desses vídeos por especialistas os eventos da cidade do México permanecem um mistério nesse país os grupos de ufólogos têm uma vantagem distinta o mais recente evento OVNI em Fênix Arizona ilustra a que ponto chegamos na noite de 13 de março de 1997 luzes estranhas apareceram sobre Fênix imediatamente os telefones no centro nacional de acompanhamento de discos voadores ficaram congestionados com tantos relatos de avistamentos e cada videocâmera caseira parecia estar sendo usada este é um OVNI que não se pode ignorar eu tinha acabado de ver TV então eu notei uma luz sobre as montanhas mais para o leste como eu nunca havia visto antes eu estava com a minha câmera eu estava mexendo com ela então eu decidi eu decidi sair e registrar para ver como ia aparecer na fita e enquanto eu registrava a luz de repente à direita uma fileira inteira de luzes apareceu em sequência eu filmei o padrão por aproximadamente 3 minutos e meio até que as luzes desapareceram havia milhares de relatos chegando inclusive um grande número no norte de Fênix em Prescott, Arizona o ufólogo Michael Tanner dirigiu até Prescott para o encontro com testemunhas eu vou apresentá-los este é Roger Steve Liz é um prazer a N você já conhece foi bem estávamos indo para casa e as crianças viram uma formação de nuvens abaixo daquelas colinas ali o que nós vimos estava do outro lado de Glassford Hill e estava vindo de Pauling e do aeroporto de Prescott e vinha direto para nossa casa e este é o tamanho relativo da lua cheia é Michael Tanner levou o material que ele reuniu em sua investigação de campo para seu escritório em Phoenix onde ele investiga avistamentos com seus sócios de indiretoso e Bill Hamilton e aí pessoal tudo bem? tudo esse é o avistamento de Craig Johnson que estamos discutindo agora transportamos isso para cá certo está rotulado como evento 7 a localização de cada pessoa que contribuiu com o vídeo foi mapeada para determinar o tamanho a velocidade e a direção da formação OVNI felizmente já que temos vídeos nessas múltiplas locações olhando para o evento às 10 horas a triangulação no banco de dados tridimensionais nos permite ver exatamente qual é o percurso e saber com certeza se ocorreu em frente ou atrás das montanhas estrelas Jim Dilettoso é um mundialmente renomado analista de vídeos fizemos uma simulação e suposições sobre seu formato seu percurso sua posição e criamos um modelo em 3D como a visão de um satélite olhando para todo o estado por um período de 90 minutos descobrimos uma continuidade no que as testemunhas alegam enquanto isso o governo divulgou uma explicação oficial o informe da força aérea estabelece que os ovnis de fênix nada mais eram do que sinais luminosos de aeronaves da guarda nacional por que alguém iria acreditar nessa história é a obrigação de alguém é a responsabilidade de alguém dizer que eram sinais luminosos que eram balões de ar quente que foi um erro que foi uma fraude foi um acidente não foi nada no passado esse tipo de declaração do governo seria a última palavra no avistamento de um ovni mas não hoje porque Jim fez um estudo comparativo das imagens do ovni registradas por vídeos caseiros e videotapes de sinais luminosos militares os resultados não são exatamente o que o governo quer ouvir analisando as luzes de fênix temos uma longa história olhando os sinais luminosos luzes de aviões um número de coisas que estão nos bancos de dados que tem as suas características digitais conhecidas comparamos as luzes de fênix com esses dados pois o que nós temos é não bate e a taxonomia que resta descreve que é a mesma taxonomia de luzes desconhecidas em outros lugares do mundo seja lá o que tenha criado as luzes requer um alto nível de tecnologia me parece difícil que alguém seja capaz de fazer uma fraude dessa magnitude as luzes de fênix criaram uma confederação inteiramente nova vamos dizer assim entre os investigadores jovens em todo o mundo que veem que alguma coisa agora tremenda aconteceu sem uma explicação lógica para os ufólogos o evento em fênix é importante porque ele se encaixa numa série de avistamentos similares ocorridos na Grã-Bretanha África do Norte e Japão será esse o formato da nave extraterrestre da nossa época o disco já era vida longa ao triângulo e os ufólogos não estão esperando pelo governo para dar-lhes informações eles estão usando computadores sofisticados softwares câmeras mobilizando cada vez mais cientistas e cidadãos comuns o novo milênio da ufologia nasceu e pelo que sabemos da atual situação dos ovnis da maneira que o governo vê a esperança é que o governo vá finalmente nos contar a verdade sobre o passado eventualmente o governo vai anunciar que o que aconteceu em Roswell foi a queda de uma nave ou uma nave vai pousar numa nação fora dos Estados Unidos ou no Pentágono na Casa Branca com a presença de toda a imprensa a minha mente crítica me diz que ainda não há provas mas o meu instinto se refere assim e meu coração dizem que eu estou absolutamente convencido de que de fato fomos visitados por seres alienígenas de um outro mundo agora temos que encarar isso e ver o que podemos fazer para conseguir uma prova a questão ovni não vai ser resolvida até a ciência tratá-la como uma questão científica essa coisa não pode ser um mistério para sempre seria ingenuidade negar que os 100 anos de conspiração ovni não tiveram seus desenganos houve fraudes aeronaves experimentais mal identificadas e estranhas anomalias atmosféricas mas tem havido tantos casos suficientes envoltos pelo mistério de um padrão oficial de negação que temos que admitir pelo menos a possibilidade de que alguém ou algo lá fora está tentando fazer contato se pararmos para olhar o contato nunca vai ser feito este é o Sightings eu sou Tim White o Sightings E aí E aí E aí